Limpar os ares condicionados, gente. Você vai desligar o seu ar e pra fazer a limpeza, primeiro você vai lavar o filtro. Algo que não é pra ser feito apenas esporadicamente, mas toda semana de uso. Então, usou o ar condicionado agora, que tá muito calor, semanalmente você abre essa parte do seu ar condicionado. Se ele for um outro estilo de ar condicionado, é fácil também. Você tira aquela tampa de cima e desacopla o filtro. Nesse tipo de ar condicionado, o filtro são dois. E olha só o estado desse filtro, com apenas uma semana de uso. Vamos lá, você tira um e tira o outro. A gente vai lavar antes de devolver. Você pode usar detergente, mas normalmente eu só lavo com água corrente. É perfeito pra tirar toda a poeira. Não precisa secar antes de devolver, mas eu gosto de secar. Depois de lavar, a gente devolve os filtros. E olha, a limpeza profunda de verdade do seu ar condicionado, tem que ser agendada como profissional. A limpeza que a gente faz aqui em casa, esporadicamente, é semanalmente lavar o filtro. E uma vez a cada mês, eu pego e faço a limpeza externa, com o ar condicionado desligado. O que é que eu gosto pra limpar o meu ar condicionado? Eu vou abrir aqui, a gente abre manualmente essa parte. Vou pegar esse espanador meu, que é o pequeno, tá gente? O retrato de microfibra, porque ele consegue acessar até ali dentro, naqueles buraquinhos, e a microfibra absorve poeira, gente. É impressionante. Então, eu gosto muito de usar esse espanador aqui, ó, nessa parte interna, pra pegar a poeira que tá ali, tá? Você pode molhar um pouquinho a sua microfibra, mas não precisa, porque a microfibra seca puxa a poeira seca, tá? E aí, ó, fiz a limpeza, tá prontinho. E agora eu vou pegar o meu limpa vidros caseiro, com um paninho de microfibra também, de qualidade, mas você pode pegar simplesmente um vinagre, né? 6% de acidez, que é o que eu recomendo, só puro. O limpa vidros caseiro é meio a meio, vinagre 6% com álcool 70, tá? E aí, a gente faz essa limpeza de todo o externo e interno. Olha, esses detalhes que ficam poeira. E aqui em cima, é essencial que você faça essa limpeza todo mês, tá? Aí você mantém tudo muito, muito limpinho. Tá vendo, né? Já limpei tudinho, ó. Olha como é que fica limpinho aqui dentro. Olha como é que fica limpinho aqui dentro.